Olá a todos, boa tarde. Agradeço ao Vanderlei pelo convite, por participar desta edição do Conecta Infi. Para mim é sempre um prazer e uma honra estar falando sobre o sistema de informação. Esta é uma área que se confunde muito com a minha carreira e este tema de hoje, sistema de informação, computação aplicada com aspirações humanas, sociais e organizacionais, revela, em essência, o significado de sistema de informação, que na atual conjuntura, mais do que nunca, representa um importante potencial para que nós possamos levar tecnologia para as organizações, para a sociedade em geral e para o indivíduo que carece de informação. Então nós teremos aqui durante esta uma hora ou pouco mais do que isso, uma discussão rica com professores gabaritados no assunto, que lidam profissionalmente na academia, então tem uma larga, uma vasta competência para tratar dessas questões. Eu abro aqui o nosso trabalho colocando uma provocação, uma pergunta. Por que o intestino é considerado o nosso segundo cérebro? Bom, esta é uma matéria que foi veiculada e é uma questão que remete ao organismo humano e o pano de fundo aqui é o interrelacionamento, a interdependência que existe entre os órgãos e os órgãos do corpo humano, não só os órgãos como as funções, e isso é parte da definição de sistema, e por vezes nós não temos essa consciência, ou sequer imaginamos o quanto os componentes, as partes de um sistema, elas estão interligadas, interdependentes. E nesse sentido, emerge o sistema de informação. Para pegar uma definição consagrada na área, eu trouxe aqui a definição de Laudon, que sistema de informação é definido como um conjunto de componentes interrelacionados, trabalhando juntos para coletar, recuperar, processar, armazenar e distribuir informações com a finalidade de facilitar tanto o planejamento, como o controle, coordenação, análise e o processo decisório. Então é com esse espírito que nós vamos iniciar as discussões aqui neste encontro. Eu vou, então, na sequência, convidar os nossos participantes, levando algumas questões aqui formuladas previamente, e outras que vocês, que estão participando, também terão oportunidade de fazê-la. Então convido, reforço essa participação de vocês para esclarecimentos aqui durante essa...